Reflorestar a Mata Atlântica. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai investir 20 milhões de reais em projetos para recuperar essa vegetação. O apoio pode atender ainda outros biomas, como Caatinga, Cerrado e o Pantanal. A Mata Atlântica é a casa de uma grande variedade de animais e plantas, incluindo a árvore que deu nome ao país, o pau-brasil. Antes de ser devastado, o bioma cobria a costa brasileira desde o estado do Rio Grande do Norte até a região sul. É nessa área que vive hoje a grande maioria da população brasileira, enquanto que da mata original restaram apenas 10%. Para ajudar a mudar este cenário, o BNDES lançou nesta terça-feira o apoio à recuperação da vegetação nativa brasileira. O bioma da Mata Atlântica é o primeiro foco da nova linha de apoio do BNDES, voltado para a recuperação ecológica. A ideia é que projetos envolvendo reflorestamento recebam apoio financeiro do banco e que as espécies nativas voltem a existir em espaços naturais. Nos próximos anos, o apoio poderá ser estendido para outros biomas, como o Cerrado, a Caatinga, os Pampas e o Pantanal. Serão 20 milhões de reais da linha BNDES Restauração Ecológica, que vão financiar projetos de estados, municípios e pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como ONGs e fundações do setor ambiental. As áreas recuperadas podem estar em unidades de conservação, reservas particulares voluntárias, áreas de reserva em assentamentos da reforma agrária, territórios quilombolas, terras indígenas e áreas de preservação permanente. Podem ter entre 200 e 400 hectares e não precisam ser contínuas. Um dos critérios, em termos de pontuação, que são considerados para você avaliar esses projetos é a questão de recuperação de áreas mananciais. Dada a questão da crise hídrica, por isso ser um elemento importante, isso também tem uma pontuação específica para isso. E, obviamente, projetos que considerem essa questão serão bem avaliados, mas, obviamente, também dependendo dos demais critérios que compõem esse conjunto. Outro critério levado em conta na seleção dos projetos é a recuperação de áreas sensíveis, como topos de morros e encostas. A recuperação da Mata Atlântica incide no controle do clima e ajuda a evitar desastres como inundações e desmoronamentos, além de estimular o setor econômico da recuperação florestal. O que nós queremos? Desenvolver a cadeia econômica e tecnológica associada à restauração, reduzir os custos de restauração no país, gerar uma alternativa de emprego e, mais do que isso, recuperar a Mata Atlântica, que é tão estratégica para o país, não só do ponto de vista da biodiversidade, mas, principalmente, vamos lembrar, que 85% da população brasileira vive em cidades e uma parte expressiva exatamente no litoral. E o litoral é onde você teve a maior devastação da Mata Atlântica. Então, parte dos serviços ambientais que nós, na cidade, consumimos, oferta de água, qualidade do ar, há um conjunto de coisas, de serviços ambientais, que influenciam a nossa qualidade de vida. Podem receber os recursos, atividades como aquisição de insumos, sementes, mudas, viveiros, além de máquinas, mão de obra e pesquisas. O edital fica aberto até o dia 3 de julho deste ano. Mais informações na internet, no site do BNDES.